Eduardo! Acorda, Eduardo! Cecília? Ai, graças a Deus. O que aconteceu? Você desmaiou. Desmaie acordando os braços de um anjo. Não fala nada, vamos. Vou te levar no médico. Precisa não, tô deitar. Claro que precisa, Edu. Você acabou de se recuperar de um transplante. Você consegue se levantar? Eu acho que sim. Então vem, vamos. A gente vai pegar um táxi pra ir. Depois de ficar. Vem, eu te ajudo. São todas ex-namoradas? Não, não, não. Eu sou ex-ficante. Eu sou ex-casinha. Não, eu não sou ex. Eu sou ficante e casinha. Então quer dizer que você pega geral? Pelo jeito, você vai virar ex daqui a pouco. O que é isso, Paulinha? Paulinha, não brinca assim. Paulinha é nada disso, Diana. Dilene. Paulinha, olha o que você me fez fazer. Pessoal. E não é verdade, não. Não é não, né? Então o que elas estão fazendo aqui? Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Eu não sei. Não precisa nem explicar, tá? Eu tô indo embora daqui pra não voltar nunca mais. Não, ô Dilene, não precisa ser tão radical, Dilene. Pelo amor de Deus. Como é que foi acontecer um negócio desse comigo? Gostou da surpresinha? Dona Vilma. Dona Vilma só podia ter sido a senhora. O que é que você ama? Ô, sequelar, para. Que tanto que você olha aí, hein? Aí, tô procurando a gatinha que vai responder o meu questionário, hein? Tenho certeza que com essas perguntinhas aqui, eu vou sair do multiple escolha casado, Matheusinho. É, agora cai na real, cara. Cadê elas? Cadê elas? Olha, eu já falei, não é um questionário que vai dizer se uma garota pode ou não gostar de você, cara. Ah, não. Droga, cadê? Não tem... Droga! Droga! E a Priscila, a gente combina muito. Ah, claro. Tudo a ver. Tudo a ver. Lacha mesmo. Deixa eu falar. Priscila! Ah, sacolinha. Hello, meu irmão. Você se importa de responder um questionário? Ah, um questionário? É, se for de produtos populares, eu tô fora, honey. Popular? Uhum. Um popular não, muito pelo contrário. É um produto novo que tá estreando no mercado. É? Daí quem responde ganha jantar. Ué, até que não eu tô ruim assim. Pode começar com as questions. Bom, first question. Hum, é que é, né? Quantas vezes você assistiu ao massacre da Faquelética 3? What? Tá tudo bem, sacolinha? Uhum. Que pergunta é essa? Tinha que ser a senhora pra fazer uma coisa dessas comigo, uma palhaçada. O que é isso, João? Não fala assim na frente das amigas. Quer dizer, ex-amigas? Olha, meninas, meninas, meu Deus do céu. Olha, faz o seguinte, vocês sentem ali. Tá, sentem ali um pouquinho. Fiquem à vontade, porque eu preciso trocar uma ideia aqui com a minha sócia. Hum, tá bom. Mas, ó, não demora, viu, Johnny? Dona Vilma, por que a senhora fez isso comigo? Johnny, eu vi você e Dilene se beijando, tá? E eu não podia permitir a minha querida e pobre sobrinha nas mãos de um garanhão. Conta outra, Dona Vilma. A senhora não fez tudo isso porque é boazinha. Não. Eu também vi vocês falando mal de mim. Isso eu não ia permitir. E o que é que tem? E o que é que tem? Até parece que a senhora não fala mal de mim por aí, é torto e direito. Claro que eu falo. Mas nunca coloquei um aliado seu contra você. Aliado? É claro. A Dilene é minha sobrinha. Certo? Ela não pode ficar contra mim. Depois eu podia chamar a atenção da garota em consideração à mãe dela, não é? Então o jeito foi separar vocês. Olha, Dona Vilma. Dona Vilma, a senhora, com essa sua crueldade, mandou muito mal. Porque a Dilene estava gostando de mim e eu estava gostando da Dilene. Ah, deixa eu ver. Eu fiz um favor pra você. É, favor. Favor! Claro, a Dilene já vai embora. Certo? Eu evitei aquela despedida lacrimosa, chorosa. Vem cá, Johnny. Vem matar a saudade. Vai lá, Johnny. Vai. Vai pra galera. Já que a senhora insiste, né, eu tô indo. Eu tô indo. Meu Deus do céu. Última pergunta, então. Hum? Sábado à noite. Você prefere jogar sinuca, totó? Ou pegar um filminho, tomar leite condensado na lata? É, hum, eu prefiro... Você não enche o saco. Sabe por quê? Essa coelhinha. Eu já percebi que esse questionário, ele é direcionado pra um público bem... Idiota. Idiota. É, e eu não vou poder ajudar. Bom, então tá. Tenho uma grande notícia pra ti. Foi aprovada, Priscila. Ganhou o jantar. É, pelo menos isso, né? E tem direito a um acompanhante? Óbvio, tem direito a tudo. Acompanhante, cineminha, passeio de mão dada. Ah, ah, passeio de mão dada. Tô começando a entender. Tô quer dizer que o acompanhante... Sou eu! É você? É. Really? Ai, que fofo!